Simone de Oliveira estreou-se em janeiro de 1958 no primeiro festival da canção portuguesa realizado no Cinema Império em Lisboa. O Cinema em questão já não projeta filmes, mas a Simone ganhou um lugar definitivo na história como um dos grandes nomes da canção portuguesa. Hoje vamos homenageá-la com a ajuda da sua fã número um e minha querida amiga Vanessa Silva. Esta palavra saudade, sete letras de ternura, sete letras de ansiedade e outras tantas de aventura. Esta palavra saudade, a mais bela e a mais pura, sete letras de verdade e outras tantas de loucura. Sete pedras, sete cardos, sete facas e punhais, sete beijos que são nardos, sete pecados mortais. Esta palavra saudade, vem no corpo devagar, quando a gente se levanta, fica na cama a chorar. A gente se levanta, fica na cama a chorar. E onde estão A quem foste dar o que é meu Fale mais não ter coração Do que ter E não ter como eu Eu em troca de nada Dei tudo na vida Quando era vencida Rasgada no chão Sou a data esquecida A coisa curtida Que vai ao alão Sonhos que sonhar Onde estão Horas que vivi Quem as tem E que serve ter coração E não ter O amor de ninguém Vivo do saudar Amor A vida por Deus O fulgor Como o sol de inverno Não tenho Calor É a beira da Ribeira Que Lisboa abre os olhos Quando acorda de manhã A cabeça da feixeira A fruta do mar Para os molhos Que põe mais sal Na manhã É a beira da Ribeira Que os marujos vão curtir Os restos da babadeira Que apanharam a sorrir É a beira da Ribeira Que acorda a cidade inteira Que apregoa a peitadeira Que a gente gosta de ouvir Este tango Ribeirinho Sabatejo e sabavinho Este tango da cidade Tem navalhas de saudade Tem punhais de solidão A doer devagarinho Dentro do meu coração Este tango Ribeirinho Tem fragatas de carinho Tem mandorinhas nas telhas E caravos de pôr norelha Sandinheiras encarnadas Junto às toalhas de linho Penduradas nas sacadas Este tango Ribeirinho Corpo de linho Meu lábios de mosto Meu corpo lindo Meu fogo posto A era de milho Luar de agosto Quem faz um filho Falo por gosto É milho rei Milho vermelho Cravo de carne Vago de amor Filho de um rei Que sendo velho Volta a nascer Quando há calor Minha palavra De tal luz do sol nascente Meu madrigal De madrugada Amor, 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 amor Amor presente Em casa espira Desculhada Lá 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 Mãe